Júlia e Garden? O que é que foi, caralho? Amanhã deves colocar-te no interior da minha mochila. Vou contigo? Ah, foda-se, até que enfim! Uma aventura! Uma aventura! Uma aventura! Uma aventura! O vestido preferido da mulher que era a minha mãe. Uma lanterna para me iluminar o caminho. Dicionário da editora Sampaio e o telemóvel que pertencia à mulher que era a minha mãe. Como é que vai à escola? Vai agradável. Estou a produzir um trabalho. Ah, sim? Sobre o quê? Encontro-me na ocasião de apresentar um trabalho escolar intitulado A Tristeza e Algariana Vida das Girafas. Quando se zangam, as girafas lutam com os pescoços. Eu preciso de ver o Discovery Channel. Eu desejo ver o Discovery Channel. É imprentíssimo que eu vejo o Discovery Channel. Para com isso e faz o que eu te digo! Já, percebes? É agora, caralho, agora! Agora? Agora, caralho! Judy, conhece a localidade onde nos encontramos? Estou perdido! E agora, miúda? Precisamos de dinheiro para o Discovery Channel. É a nossa missão. É a nossa missão. És pedófilo. És pedófilo. És o primeiro-ministro. Judy Garland? Judy Garland do caralho! Puta cona, foda-se! Precisa de dinheiro. Quanto? Desculpa, mas as regras eu não deixo. Temos que seguir as regras e temos que seguir as leis. É a dinheiro do dinheiro. Mas tens de me ouvir. Onde é que está a tua mãe? Ou o teu pai? As girafas não são um animal imaginário. O pescoço das girafas é o maior do reino animal. A mulher que era minha mãe chamava-me girafa porque eu sou muito alta para a minha idade. Mas por vezes penso que é para eu parecer um animal imaginário. Este é o corpo do homem que é meu pai. Enquanto pensa na mulher que era minha mãe. Quero morrer. Tu um dia desse vais ter que me matares, está bem? Diz-te que algumas girafas finalizam a sua própria vida. E titula-se suicídio. Porque a vida é uma merda de um caminho sórdido numa floresta escura e estamos todos sozinhos. Todos sozinhos! Vai correr toda bem, girafa. Vamos! Quem sabe eu não estou só a tentar desesperar. Na razão que eu sou. Vem cá! Vem cá! Vem cá! Vem cá! O meu nome é Sparta Gjækov, caralho! Tudo para o chão, filhos da puta! E se não me deram o Discovery Channel, vou ficar a conhecer o gume afiado da minha espada! Para isso?